Olá pessoal, eu sou o Pastor Alan, esse é mais um vídeo da série A Bíblia Explicada. Semana passada nós vimos o verso 16 do livro de Salmos, hoje nós veremos o Salmo 17. Salmo 17 é mais um Salmo davídico, é mais um Salmo de lamentação. E como a maioria dos Salmos de lamentação, Davi aqui está falando a respeito dos inimigos. Dessa vez parece, nos indica, serem literalmente inimigos externos. Então inimigos, Davi lutando contra si mesmo, lutando contra o seu pecado. Há Salmos nesse sentido, mas dessa vez Davi está lutando contra um terceiro. E provavelmente esse terceiro seja alguém inclusive de fora do povo. Então ele está confiando, é um Salmo de confiança na pessoa de quem Deus é e da sua justiça. É muito interessante porque esse Salmo vai seguir o padrão, que é uma lamentação, mas ao final um louvor e uma esperança, ou porque Deus atendeu a sua oração, ou porque brevemente atenderá. Então ele já tem essa certeza no coração. Vamos ver o que o texto diz. Então começando agora a leitura do Salmo 17. Salmo 17, versículo 1 e seguintes, diz assim. Então ele está dizendo aqui, Deus ouve o que eu estou pedindo porque o meu pedido é justo. Eu estou pedindo justiça. Eu não estou pedindo nada além do que a firme reparação para que as coisas voltem ao caminho correto. E aí o versículo 2 vai dizer que ele confia no Senhor e deposita nele a confiança desse juízo para que Deus analise esse pedido dele. Por isso o Salmo 2 diz assim. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os meus olhos onde está a justiça. Então quando ele leva uma causa para que Deus a julgue, ele está dizendo que os meus olhos contemplem que o seu julgamento foi efetivamente justo. Provando para quem? Para o meu coração. É o que diz o 3. Provas o meu coração e de noite me examinas. Vê, me esquadrinha, olha se há em mim algo bom. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Então ao olhar para mim, Deus não encontra injustiça, não encontra pecado. Mas quando eu estou falando de pecado, não é que Davi não pecou. É que Davi, ainda que tenha pecado, e a Bíblia mesmo conta uma série de pecados que Davi cometeu, é que esses pecados que Davi cometeu, em nenhum deles houve o pecado da infidelidade. Em todo o tempo Davi se manteve fiel. Por isso que ele diz aqui que pode sondar o meu coração, que não encontrará nada. Não encontrará nada de infidelidade com relação a Deus. E aí ele continua o verso 4. Pela palavra dos meus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, nos teus caminhos. Os meus pés não escorregaram, eu não tive nenhum deslize, nem para cá, nem para lá. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Então ele está clamando primeiro, porque ele sabe que o pedido dele é justo. Segundo, que ele sabe que Deus é um justo juiz. Terceiro, ele sabe que será ouvido. E aí ele inclusive pede no senti, dizendo assim, mostra a maravilha do teu amor. Tu, que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Então demonstrando aqui que Deus é sempre pelo lado do excluído. Deus sempre está no lado do mais fraco. Para quê? Para torná-lo forte. Oito diz, protege-me como a menina dos teus olhos. Você já notou que um som alto, qualquer coisa a gente pisca? Como a menina dos olhos, que automaticamente a gente protege, a gente salva. Como algo precioso que a gente tem. É assim que Davi quer ser para o coração de Deus. Alguém precioso e que automaticamente é salvo. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Ele dizendo, me proteja como se eu fosse precioso, como a sua própria visão. E aí ele vai contar por que ele precisa dessa proteção. Verso 10 então vai dizer, Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Os seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte, agachado na emboscada. Levanta-me Senhor, confronta-os, derruba-os com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nessa vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam seus filhos saciados e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Então ele está dizendo, a alegria desses homens é nessa terra. Eu confio no Senhor, eu quero estar com o Eterno. Então ele está dizendo aqui, esses homens estão me perseguindo porque querem o meu reino. Mas eles não entenderam ainda que o que eu tenho mais valioso é o Senhor. Por isso que ele termina o capítulo com o verso 15, justamente trazendo esse louvor da certeza de que a sua oração será ouvida. Por isso ele termina o 15 dizendo assim, Quanto a mim, feita a justiça, eu verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. É exatamente essa ideia. Davi podia ter muito, muito poder, muitas posses, muito respeito. Mas o que havia de mais precioso nele era a sua confiança no Senhor. Espero que isso seja prioridade na sua vida também. Que o que você tem mais valioso, o que você tem mais precioso, foi comprado a preço de sangue na Cruz do Calvário, por Cristo Jesus. Que isso seja uma realidade na sua consciência e na sua vida. Encerro a leitura por aqui, pedindo que Deus te abençoe. Tchau, tchau.